Daí eu querer que fosse o último atleta a anunciar-vos não uma renovação, mas sim uma continuidade daquilo que nós temos vindo a fazer, bem como também dar, e aproveito desde já para dar um voto de confiança e o meu muito obrigado a todo o trabalho que tem vindo a ser feito por os membros da direção relativamente às camadas jovens, porque este ano foi sem dúvida, ou está a ser sem dúvida, um ano de excelência para as camadas jovens desde os iniciados juvenis e júniores, e se não veja-se a posição de qualquer uma das equipes, que já há muitos anos não acontecia. Portanto, qualquer uma delas, desde a formação, que há, como sabem, um protocolo também desde os pequeninos, desde os recém-nascidos quase, até os federados, que começam a ser, em termos de clubes típicos de tonelos iniciados, portanto, iniciados juvenis e júniores, dando sequência a todo esse trabalho, está a ser sem dúvida, e eu dou-me satisfeito, estou satisfeito, e tenho que dar, tenho que repetidamente, várias vezes, dar os parabéns a todo o trabalho que se tem vindo a fazer nestas camadas, por forma, já não falta muito, a conseguirmos ir disputar o acesso ao nacional em qualquer uma das camadas. Duas, praticamente, já estão garantidas, a disputa do acesso aos nacionais, e uma delas faltará um empate, ou esperar que outra equipe perca, por forma também a conseguir-se isso. Digamos que dessa fornada, dessa fornada, finalmente, finalmente, e não deixa de não ser um privilégio para mim, não deixa de não ser um privilégio para mim, enquanto presidente, ir fazer, pela primeira vez na história do clube, nomeadamente um contrato profissional, com um atleta oriundo das camadas jovens do Tondela. É um dos meus maiores prazeres, daqui por 4, 5 anos, no Tondela ou fora do Tondela, ver jogadores que eu fiz no Tondela, que esta direção fez no Tondela, fora do Tondela. Entra lá, toirinho. Portanto, o Sr. Ruben, o Sr. Ruben, como eu diguei a primeira vez, que nós vamos fazer um contrato profissional, aliás, já feito. O Ruben acabou de ter um vínculo, na semana passada já com o Tondela, de um ano por força de um contrato de formação, chamado contrato de formação e mais 3, ou seja, tem um vínculo de 4 anos com o clube do Tondela. Isto quer dizer, naturalmente, que esta direção, e eu acredito seriamente no trabalho que o Ruben vai fazer, como já tivemos uma conversa, e ele bem sabe, e começa a estar na altura, ele até agora foi tudo festa, tudo festa. A partir de agora, a festa acabou. E a festa acabou, agora é trabalho, 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 e não quer dizer que também não tenha as garotas. Atenção que isso até faz bem, faz bem que descarga o estresse, descarrega o estresse. Ele já cumpriu? Não, não. Assinou o contrato de 3 anos de profissional? Exatamente. Portanto, ele assinou o contrato por 4 anos de profissional. Ele tinha um já de formação, do qual ele podia ser já a opção. Podia já ter sido a opção. Aliás, fez muitos treinos com sénios, seria a opção para uma falha qualquer na pré-época. Se necessário, podia ter sido a opção, ou poderá ainda ser a opção, no decorrer desta época, caso o treinador o entenda. Mas foi nossa leitura também, foi nossa leitura, e no decorrer do trabalho dos júniores, que ele era necessário mais nos júniores para consolidar exatamente o trabalho que os júniores estavam a fazer. É aquilo que ele vai fazer, é aquilo que ele vai fazer, acabar a época nos júniores, e dar seguimento ao bom trabalho que os júniores estão a fazer, e para o ano, na pré-época, trabalho, 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 para... O contrato ao época é até 2015, 2016? O 16 e 17. Mas já agora, quais são as qualidades que é preciso? Um avançado, 18 anos? Não, não. Que qualidades? Dentro do terreno do jogo, o que mais aprecia no Ruben? O Ruben, eu já respondi a essa questão, o Ruben tem tudo. O Ruben tem altura, o Ruben tem estaleca, o Ruben tem físico, o Ruben tem pés, o Ruben joga bem com os dois pés, o Ruben tem um bom drible, tem... Portanto, falta-lhe corrigir, sem dúvida, não é corrigir nada, não lhe falta corrigir nada, falta-lhe aprender daqui para a frente tudo aquilo que um profissional deve ter. Até aqui foi brincadeira. Até aqui eu brincava, como eu costumo dizer com ele, brincava e fazia reviengas e fintas de serneio e volta para trás e volta para a frente. Isso no futebol personal vai deixar, vai existir sempre, mas com cautelas e caldas de galinha, ou seja, não pode ser aquilo que ele fazia até agora. Se a qualidade lá está, só tem que se expandir. Estás preparado para esta responsabilidade que o Presidente acaba de colocar sobre as respostas? Sim, acho que sim, acho que se essas pessoas me puseram nesta situação é porque confiam em mim e confiam no meu trabalho. Como já disseram, tenho vindo a trabalhar também com a equipa sénior. Ando neste clube desde os meus seis anos, por isso confio no meu trabalho, sei plenamente que vou conseguir alcançar e dar-me todas as alegrias. Estás preparado para trabalhar? Não estás com medo de trabalhar assim tanto que o Marco lhe representa lá para o outro flipa, já? Não, não, tranquilo. Ok, obrigado. Para aqui, Rosa? Espera aí. Só uma cara, só uma cara. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí A CIDADE NO BRASIL